KC, White Wolf Session, Virginiana, essa é pra vocês, ao vivo Ela é mocata e sempre tá de boa, cola com as amigas no rolê, só pra ficar louca Sabe que com ela é diferente, e quando é de verdade coração, não E quando percebi já tava me envolvendo, seu corpo é perdição, menina veneno A gente arrisca quando vale a pena arriscar, o mundo gira e uma hora a gente sai do lugar Ela é virginiana e toda perfeitinha, eu sou desajeitado, será que isso combina? Sei lá, mas vou pagar pra ver, o mundo gira bem melhor, quando estou com você Cola na minha, vamos dar um giro pela city, São Paulo é tão lindo, vai saber o que a noite nos permite Quem sabe, quando for de manhã, o sol nasça pra nós, outros mas com a medição Ela é mocata e sempre tá de boa, só pra ficar louca, sabe que com ela é diferente E quando é de verdade o coração não mente, ela é gata e sempre tá de boa, cola com as amigas no rolê, só pra ficar louca Sabe que com ela é diferente, e quando é de verdade o coração não E quando percebi já tava me envolvendo, seu corpo é perdição, menina veneno A gente arrisca quando vale a pena arriscar, o mundo gira e uma hora a gente sai do lugar Ela é virginiana e toda perfeitinha, eu sou desajeitado, será que isso combina? Sei lá, mas vou pagar pra ver, o mundo gira bem melhor, quando estou com você Cola na minha, vamos dar um giro pela city, São Paulo é tão lindo, vai saber o que a noite nos permite Quem sabe, quando for de manhã, o sol nasça pra nós, outros mas com a medição Ela é mocata e sempre tá de boa, cola com as amigas no rolê, só pra ficar louca, sabe que com ela é diferente E quando é de verdade o coração não mente, ela é gata e sempre tá de boa, cola com as amigas no rolê, só pra ficar louca Sabe que com ela é diferente, sabe que com ela é diferente E quando é de verdade o coração não mente, não, não, coração não mente Essa é pra todas as virginianas, vai, vai, vai Ela é mocata e sempre tá de boa, cola com as amigas no rolê, só pra ficar louca Sabe que com ela é diferente, sabe que com ela é diferente E quando é de verdade o coração não mente, não, não O coração não mente não E ela é uma gata e sempre tá de boa Cola com as amiga no rei só pra ficar louca Sabe que com ela é diferente E quando é de verdade o coração não mente não O coração nunca mente Será que isso combina?